Olha só, uma bebezinha de 7 meses só precisa de uma cirurgia no coração, mais uma. A mãe da criança desesperada porque não consegue marcação, por falta de leito de UTI na rede pública. Olha, essa história eu posso começar aqui, você completa a frase em casa, porque isso é tão antigo. Todos os problemas que a gente mostra aqui de recém-nascido, que precisa de cirurgia é o mesmo. Não tem UTI. Até quando? O Hugo Evaristo acompanha essa história e conta pra gente. Gente, Hugo, a gente não sabe nem o que dizer dessa falta de UTI que vara há anos e continua não tendo UTI pra recém-nascido. Pois é, Neila, é uma situação realmente muito complicada e não é novidade aqui em Brasília. Pra se ter ideia, essa bebezinha, ela tem 7 meses de idade e 7 meses é o tempo que ela já espera por essa cirurgia, porque assim que nasceu ela já foi diagnosticada com um sopro no coração. E pra completar a história, ela só pode fazer essa cirurgia em um único hospital aqui no DF. Pra gente entender melhor o que que essa família tá passando, vamos assistir agora a reportagem. 7 meses de vida. Tão pouca idade e Annelise já vive uma corrida pela sobrevivência. Assim que nasceu, ela foi diagnosticada com um sopro no coração e incluída na fila para uma cirurgia cardíaca. A bebê está internada aqui no Hospital Regional de Sobradinho. Apesar de aguardar cirurgia nesta unidade de saúde, o procedimento só é feito pelo SUS em um único hospital do DF. Segundo a Secretaria de Saúde, outras 5 crianças aguardam por leito de UTI. 3 delas possuem mandado judicial. Uma delas é Annelise. Com a ajuda da Defensoria Pública, a família conseguiu uma determinação para que a menina seja operada. Eles falaram também que a determinação do juiz deu o que pode ela fazer em qualquer estado, né? Se tendo a vaga, eu poderia levar, né? Pode ser para São Paulo, pode ser para qualquer outro lugar. Para Goiânia, foi isso que a Defensoria Pública falou. Enquanto o tempo passa, a Annelise sente os efeitos do problema de saúde. O sentimento da mãe é de impontece. Eu sinto muito triste, né? Eu corro atrás, para todo lado, eu vou atrás de... Já corri, todo cano que você pensar, eu já corri para ver se agiliza logo essa cirurgia dela, mas é complicado. Às vezes eles falam que não tem vaga, outras vezes eles me caminham para outro hospital, aí eu fico andando, só andando mesmo, porque resolver mesmo não resolve. Pois é, em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que está em busca de uma vaga para ela, ela já está regulada numa fila e, insensivelmente, eles estão tentando fazer essa realocação para que ela consiga realmente essa cirurgia. Assim como ela, outros cinco pacientes, como a gente disse na reportagem, estão aguardando um leito com TI e três delas, assim como a Annelise, também possuem mandado judicial. Com você, Leila. Mandado judicial que não quer dizer nada, porque não é respeitado o mandado judicial no Distrito Federal. A Justiça fala, é para mandar para qualquer hospital, é para mandar para qualquer estado. Aí, ó, quantos que tem na fila? Não manda, não resolve. A sensação que a gente tem é que está todo mundo abandonado, que não se tem interesse em resolver esse tipo de problema, porque esse problema é tão antigo e ninguém tem a coragem ou peito de resolver. Não tem secretário, não tem governo, não tem ninguém que resolva essa questão de leito de UTI no DF. É uma coisa impressionante. Obrigada, Hugo. A gente fica revoltado, porque são bebês das pessoas, são famílias que estão desesperadas, como diz essa mãe, por um lado e para o outro, feita uma barata tonta, sem saber o que fazer.